Olá pessoal do CEMIC, hoje eu vou apresentar o meu trabalho de um ano de PIBIC. Primeiramente, meu nome é Marcos Inícius, meu esquenta estrela, sou estudante em ciências da computação da UFM, atualmente no quinto período. Eu também sou integrante do LACIMO, que é meu laboratório lá na UFM, que é liderado pelo meu orientador, o professor Alexandre César Mourinho de Oliveira. Primeiramente, com a chegada da Revolução Industrial, houve o crescimento do sistema capitalista, que tem como principal objetivo, como principal característica, o ganho de lucros pelas pessoas e pelas empresas. Além disso, tem-se também no capitalismo uma competitividade bem acirrada entre as empresas, o que ocasiona eventualmente um desenvolvimento de diversas áreas do conhecimento e diversas tecnologias novas surgem. Podemos citar, dentro do contexto aqui, o desenvolvimento tecno-científico e o crescimento da computação. Dentro da computação, temos, por exemplo, surgimento de técnicas de internet das coisas, Big Data e Inteligência Artificial. Também surge a criação de redes de manufatura, que, de forma bem simplificada, é como se fosse uma cadeia de produção de um produto, envolvendo fornecedores, clientes e coisas desse tipo. Então, essas redes de manufatura podem ser simuladas por computadores, que, por sua vez, podem... Que, por sua vez, modelos de inteligência artificial, como o aprendizado por reforço, podem interagir com essas redes e podem ser feitas simulações de mercado. Esse trabalho aqui, ele vai visar performar modelos de aprendizado por reforço em ambientes de rede de manufatura. Objetivo principal, criar a criação e a documentação de um framework de aprendizado por reforço, que vai implementar um simulador em agente. Além disso, queremos analisar os efeitos de priorização de demanda, de acordo com lucratividade e sustentabilidade. Nossa metodologia foi composta, primeiro, pela construção do ambiente e o treinamento dos agentes. Depois, a documentação desse sistema que foi criado. E aí, por fim, o levantamento de resultados. A primeira parte dos resultados é a documentação. A documentação foi gerada a partir do código-fonte do sistema através da biblioteca Sphinx, que é feita em Python. O documento, a documentação pode ser acessada através desse link aqui. Aqui embaixo tem a tabela do que foi documentado, como, por exemplo, a demanda, os três tipos de agentes e os ambientes que o agente vai interagir. A segunda parte dos resultados mostra que priorizar as demandas de lucro é eficiente quando se quer recompensa de lucro. Mas, priorizar as demandas de sustentabilidade também tem um bom resultado de lucro. Por fim, nesse trabalho foi gerado uma análise de desempenho de um simulador. Foi gerada também a própria documentação desse framework. E, como conclusão principal, percebe-se que priorizar a sustentabilidade nem sempre é prejudicial ao lucro. E, como os trabalhos futuros visamos melhorar o desempenho do agente, bem como equilibrar melhor a sustentabilidade e o lucro de forma autônoma. Aqui as referências do trabalho. E é isso. Obrigada pela atenção.